Senhoras e senhores, senhoras deputadas, deputados, senadoras e senadores, em primeiro lugar, cumprimentar o líder do governo por ter aceito essa garantia do não contingenciamento para a área de ciência e tecnologia, Embrapa, IPEA, a Fiocruz, são áreas que nós lutamos aqui para que não houvesse o contingenciamento no orçamento e conseguimos agora essa unanimidade na derrubada desse veto. Então, parabéns também a todos aqueles que trabalham nessas entidades de ciência e tecnologia e de pesquisa e vamos continuar pesquisando e melhorando a nossa atividade científica e tecnológica no Brasil. Mas eu queria ressaltar aqui, senhores e senhoras, que esse governo é um governo que tem infelicitado o país. É um governo que promoveu uma verdadeira redução do salário mínimo ao impedir a continuidade da política de valorização do salário mínimo. Isso vem aumentando a pobreza no nosso país. Além do que, parou o cadastramento de novas famílias no Bolsa Família. São mais de 2 milhões de famílias que estão na fila aguardando a possibilidade de receber o Bolsa Família. Parou o pagamento do INSS, São 2 milhões de pessoas esperando para receber aposentadoria e outros benefícios do INSS. É um governo que não tem nenhuma política de combate ao desemprego. E quando vem com uma política como essa famosa carteira verde e amarela, no fundo, introduz o avanço da precarização nas relações do trabalho, fazendo com que o trabalhador ganhe menos, trabalhe menos do que quer trabalhar e seja levado a uma situação de maior precariedade. Nós absolutamente não concordamos com isso. O povo brasileiro não concorda com isso. E a imprensa que denuncia esses fatos vem sendo atacada por esse governo. Ataques contra jornalistas e ataques contra órgãos de imprensa quando propõem o boicote comercial a esses jornais e revistas. Quando propõem uma medida provisória para acabar com a publicação de balanços nos jornais. Essas medidas são atentatórias à liberdade de imprensa. E esse governo, senhoras e senhores, é um governo que conseguiu unir os governadores. Contra ele, unir os governadores que se solidarizaram ao governador Camilo do Ceará, que foi ameaçado pelo presidente da República de não ter prorrogada a operação de garantia da lei da ordem quando os policiais militares incentivados pelos próprios bolsonaristas abandonaram o trabalho, promoveram o boicote e atentaram contra veículos da própria polícia militar. Isso é um absurdo o que está acontecendo. E esse governo é um governo que agora insufla uma manifestação contra o Congresso Nacional e o STF. Ora, e isso é o maior atentado contra a democracia que nós podemos ver. Porque se o governo não consegue ter maioria nesse Congresso, não consegue estabelecer alianças, se o governo não consegue sequer ter um partido político que o sustente, esse governo não pode querer fazer com que haja qualquer movimento contra o plenário da democracia, que é o plenário do Congresso Nacional, da Câmara, do Senado, e o Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. Nós temos que nos manifestar contra isso. E a nossa posição política hoje é exatamente pela derrubada do veto à lei de diretrizes orçamentárias. Queremos derrubar esse veto, porque essa proposta foi aprovada pelo conjunto dessa Casa. E nós não queremos que transforme nisso num mero acordo de lideranças, num mero acordo onde a gente vai ver aqui, na verdade, uma distribuição de recursos sem nenhum controle. Nós queremos efetivamente colocar para o governo... Concluir, deputado. Colocar para o governo a nossa posição de que nós temos aqui que derrubar esse veto, porque nós somos contrários a esse tipo de acordo. E somos contrários ao governo querer estimular setores radicais que não aceitam a democracia a tentar promover qualquer tipo de emparedamento do Congresso. O Congresso não se agacha, o Congresso vai se manter com a cabeça erguida, porque aqui é a representação efetiva do povo brasileiro. Muito obrigado, Sr. Presidente.